O DDJ-SB2 da Pioneer vem com quatro Hot Cues, portanto eu posso fazer quatro marcações distintas de maneira que facilita o meu trabalho, ou seja, eu posso adiantar a música, eu posso ir naquele ponto que a música pega mais, então eu posso disparar a partir dali, posso fazer inserções, enfim, veja, um, marquei então um ponto, eu tenho quatro, posso fazer quatro marcações, posso apagar também no momento em que eu quiser, gravei o segundo ponto, estou fazendo aqui simplesmente para que você possa observar, vamos gravar outro. Muito bem, agora eu vou lá para frente, já na introdução da música. Então você vai voltar no ponto em que você quiser, você faz as marcações da maneira que melhor convir, Shift e clicando você vai deletar e aí você pode gravar novamente, tá? Você, estando com o Auto Loop acionado, como o nome sugere, você vai fazer um loop de modo automático, então você quer fazer um loop de oito tempos, basta clicar aqui no quarto pad, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e voltou. Agora eu vou para quatro tempos também no modo automático. Dois tempos. E agora um tempo. Isso está sendo feito corretamente porque a música foi analisada, portanto o grid está certinho, né? Então se você está fazendo essa ação e a música está saindo fora, significa que você não analisou a sua faixa, de repente é uma faixa, uma música acústica e aí é um pouco mais difícil mesmo, tá legal? Bom, para você sair é simples, basta clicar. O manual, loop, é a mesma ação, só que vai fazer de maneira que você faça num processo orgânico, né? Então você vai clicar no começo, um, dois, três, quatro, pum. Então pronto, acabei de fazer um loop de quatro tempos. Posso ir diminuindo através do pad bank e para sair basta clicar aqui. O sampler tem uma ação diferenciada de maneira que você precisa fazer aí uma lição de casa antes, tá? Você está verificando aí no seu vídeo que eu utilizei um software para editar o trecho que eu queria sampliar, então salvei num arquivo separado, agora sim estou colocando aqui na minha pasta de samples do Cerato, que tem quatro, portanto eu vou trabalhar com quatro samples. Ali eu salvei um... Então você vai determinar o que você quer sampliar e quer colocar aqui nesse banco de samples para você disparar da maneira que quiser. Como eu disse, você precisa fazer essa ação e colocar aí para você usar sempre. Então é diferente do Hot Cue, Hot Cue você marca no momento que você quiser. Tá legal? O pad trance tem uma ação bem interessante aqui, a música está tocando no modo normal e de acordo com o pad que você clica, vai dando ali um efeito, vai dando uma nova sonoridade. Perceba. Aqui é como se fosse ali um limiter, um compressor ativado. Aqui é um trance, outro, como se fosse um transformer e aqui como se fosse um roll. Então esse é o Pad Trans Tap aqui no Pioneer DDJ-SB2.